Vamos lá novamente, pela segunda vez, falar sobre a sua trajetória da dança do ventre para o Muay Thai. Sim. Então, como eu falei pra vocês, eu comecei com a dança muito nova e eu gostava muito de fazer, né? Tanto que eu me especializei na dança do ventre, me tornei professora, abri uma escola de dança. Mas como que eu conheci a luta nesse meio termo, né? São duas atividades completamente diferentes. Na academia onde eu fazia aula de dança, também tinha luta. E era no terceiro andar, bem completamente diferente de onde era a aula da dança, né? E eu resolvi um dia ir no terceiro andar e vi uma aula de luta acontecendo. Não me lembro direito se era judô, taekwondo, algo do tipo. E tinha uma aula de boxe. E aí eu falei assim, ah, eu vou fazer uma aula de boxe. Aí eu fui, as meninas da dança do ventre também não acreditaram muito que eu ia fazer. Resolvi fazer. Aí gostei, fiz a aula. E falei, ah, eu vou me matricular aqui também, porque eu vou fazer aula de luta também. Porque a dança, ela é muito, ela cobra muito, sabe? Da pessoa. Então, a gente fazia muita apresentação. Então, a gente tinha que estar muito certinho. Eram mínimos detalhes, repetição o tempo todo. Então, era muito chato. E aí eu falei, eu vou fazer uma coisa para destravasar. Eu dou um soco, uns trem. Eu fico mais relaxada. E aí foi assim que eu mudei um pouco. Fui conhecer também, né, outra arte marcial. Fui ver, entrar nesse mundo, né? Eu tinha na época uns 14 para 15 anos. E aí eu fui gostando. Fiz um tempo, um periodozinho lá. Gostei bastante. Fiz um tempo, um Ride-RC. Fiz um tempo, umhorstinho lá. E aí eu fico muito pamitinho. Fiz um tempo, gente. Fiz um tempo, hein? Obrigado.